Quando você ora em línguas, quando você abre a sua boca, como uma criança, de forma simples, você acredita que o Espírito Santo vai estar orando exatamente aquilo que precisa ser orado pela sua boca, porque quando nós oramos em português, toda oração feita na nossa língua materna, ela tem o seu valor, principalmente alguns tipos específicos de oração, que você realmente precisa saber o que você está falando para que você possa exercer fé, exercer a sua autoridade, porém ainda assim com toda a importância e todo o valor da nossa oração, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, e o motivo é muito simples, nós não sabemos orar como convém porque nós não conhecemos exatamente o plano de Deus para nós, nós não sabemos o que Deus planejou para hoje, o que Deus planejou para amanhã, o que Deus planejou para a semana que vem, porque se nós soubéssemos, nós estaríamos orando por isso, para que Satanás não impedisse as coisas de acontecer, para que nós mesmos não viéssemos a abortar os planos de Deus, porque deixa eu te dizer uma coisa aqui, todos nós já abortamos os planos de Deus muitas vezes, na maioria das vezes o que nós fazemos com o nosso dia, com o nosso tempo, não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou para nossa vida, as vezes estamos preocupados com determinadas coisas que Deus nunca pensou na mente dele, no plano e no propósito dele, que nós deveríamos sequer estar envolvidos com aquilo aí, mas nós não sabemos, nós não conhecemos, já pensou como seria bom você ir lá no céu e pegar o livro da sua vida e poder ler, saber o que Deus quer para você amanhã, seria muito bom, mas nós não podemos fazer isso, mas nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo conhece cada linha, cada vírgula da história que Deus escreveu para nós, e quando nós abrimos a boca para orar em outras línguas, é Ele quem intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus, e as coisas na nossa vida começam a acontecer, você começa a ser dirigido sem nem mesmo perceber, você começa a estar nos lugares certos, nas horas certas, algumas coisas parecem que dão errado, parecem que não saem como você tinha planejado, por quê? porque o que você tinha planejado não era o que Deus havia planejado, e o que você prefere, viver os seus planos ou viver os planos de Deus? Ele disse, os meus pensamentos são muito mais altos e mais elevados do que os seus, e os meus caminhos muito mais altos do que os seus, os caminhos deles são melhores, os planos deles são maiores, são mais excelentes, eu prefiro viver os planos de Deus e é por isso que eu oro em línguas todos os dias, muitas vezes durante o dia, porque eu quero que o Espírito Santo interceda a vontade de Deus para mim, sim, eu oro em português, eu oro todas as vezes que eu estou preocupado com alguma coisa, eu dobro meus joelhos e eu coloco aquilo diante de Deus em português, se eu percebo que Satanás está agindo em alguma área, eu ordeno em nome de Jesus que ele saia, e eu faço isso em português, se eu vou orar na frente de outras pessoas, num culto, eu oro em português, se eu for orar por alguém, eu vou orar em português, mas quando eu estou em casa, sozinho na minha casa, no meu dia a dia, eu sei a necessidade de que os planos de Deus sejam orados, de que o Espírito Santo ore exatamente aquilo que eu preciso orar, mas eu não sei como orar, é o que a Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que conhece os corações sabe a intenção do Espírito, e é ele que segundo a vontade de Deus intercede pelos santos, quando você ora em línguas, você não está orando a sua vontade, você está orando a vontade perfeita de Deus, é uma oração perfeita, é por isso que Paulo diz que se eu orar em língua estranha, o meu Espírito ora bem, porque ora bem, porque não sou eu que estou controlando a oração, é o Espírito Santo que está controlando a oração, aí eu pergunto para você, se tudo na minha vida depende da minha oração, tudo, absolutamente tudo, o agir de Deus na minha vida, ele é regido pelas minhas orações, não me pergunte porquê Deus escolheu agir dessa forma, tem coisas que nunca vão acontecer na sua vida se você não orar, Tiago disse, vocês não tem nada porque vocês não pedem, então Deus escolheu agir na minha vida através da minha fé, através das minhas orações, agora você imagina o que acontece quando você entrega para Deus o controle das suas orações, e aí tem coisas que Deus quer fazer, mas você não sabe, você não pede, mas quando você ora em línguas, Deus te faz pedir aquilo que Ele quer que você peça, para que Ele possa fazer aquilo que Ele já quer fazer, mas você não havia pedido ainda, e não havia pedido ainda porque você não sabia que precisava ser pedido, mas o Espírito Santo sabia, e quando você abre a boca e fala em outras línguas, você libera a oração do Espírito Santo, e aí tudo o que precisa ser orado, será orado, áreas da sua vida que você nem sabe que o diabo está amarrando, você pensa que está tudo bem, mas sua vida está amarrada, você acha que está tudo bem porque você tem dinheiro, porque as pessoas não estão se levantando contra você, mas muitas das vezes você está totalmente fora do plano de Deus para a sua vida, e é por isso que o diabo está te deixando confortável, é por isso que aparentemente Ele não está te atacando, porque você está exatamente no lugar que Ele queria que você estivesse, e aí você acha que está tudo bem e por isso você não ora, mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo sabe exatamente a área da sua vida que precisa ser liberada, Ele sabe exatamente a área do seu caráter que precisa ser mudado, Ele sabe exatamente a porta que deve ser fechada, a porta que deve ser aberta, as pessoas que devem sair da sua vida, as pessoas que devem chegar na sua vida, e então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quantas vezes a gente cita esse versículo fora do seu contexto, e esse versículo ele vem logo depois de Paulo dizer que o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, ora é lógico que se o Espírito Santo está intercedendo por mim de acordo com a vontade de Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, até mesmo aqueles ataques que Satanás trouxer contra a minha vida, se eu continuar orando em línguas, permitindo que o Espírito Santo interceda através de mim, até mesmo aquele mal que vem contra mim será revertido para o meu bem, os ataques de Satanás contra mim não serão para me destruir, serão para me promover, para me amadurecer, sabe de uma coisa? Todas as dificuldades, todas as tentativas do diabo contra a minha vida, eu sempre estive orando muito em línguas, e sabe o que aconteceu? Eu sempre saí de uma luta muito melhor do que eu entrei, muito mais cheio de Deus, muito mais cheio de revelação, muito mais alinhado com o propósito de Deus, porque quando você ora em línguas, até aquilo que veio para o seu mal, vai ser convertido para o seu bem, oh, aleluia!